Dessa vez Se eu não gostar de mim mesmo Como é que alguém vai gostar de mim? Por favor, não diga nada Já conheço esse filme Amanhã você me apronta outra vez Pra nós dois é o fim da minha Acabou, não tem mais jeito Nosso amor ficou doente Se desfez Vou procurar felicidade E a alegria que eu perdi Vou começar tudo de novo Eu sou livre Se nunca quiser seguir Eu sou livre Por favor, não diga nada Já conheço esse filme Amanhã você me apronta outra vez Pra nós dois é o fim da minha Acabou, não tem mais jeito Nosso amor ficou doente Nosso amor ficou doente Se desfez Vou procurar felicidade Vou procurar felicidade E a alegria que eu perdi E a alegria que eu perdi Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo Eu sou livre Segundo o que eu quiser seguir Eu sou livre Segundo o que eu quiser seguir Eu sou livre 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 Eu sou livre